CUNA DIJALUNA BINGU NEPAMI E CUNA E CUNASO A Pamela com Melissa está invitada Dia 3 de Iuri 2019 Há na RON Número 5 1043 A6 Na Amsterdam Acorda com Mini Arneli Orquesta Mafalda Miguel e Denis Cecilia também lotei E para completar a boa noite Mini sucesso YES DJ DUNJUM E DJ de momento não estava DJ de noite aqui E vinha aqui e lotei com sua taz color de ouro Ansi Acorda com a entrada não está limitada Só rouba boi e trempando Mas o vol é vol Anto corda E saca esta invitación especial Da Pamela com Melissa Més invitada Só rouba boi